A perda de cabelo pode ser uma preocupação para muitas pessoas, e encontrar um shampoo anti-queda eficaz é um grande desafio. Por isso, nós da 123beleza fizemos vários testes e consultamos alguns especialistas até chegar na lista dos 5 melhores shampoos anti-queda do mercado atualmente. E antes de conhecermos o top 5, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você. Dando início a nossa lista, em 5º lugar nós apresentamos a L'Oreal Paris Arginina. Se o que você precisa é de um shampoo anti-queda bom e barato, essa é a melhor escolha. Ideal para quem procura por uma solução eficaz para fios de cabelo fragilizados ou com queda, a linha é enriquecida com a arginina, um ingrediente vital para o crescimento saudável dos cabelos. A fórmula do produto possui tripla ação, reforçando e nutrindo tanto a fibra quanto o bulbo capilar, proporcionando cabelos mais fortes, macios e revitalizados. O shampoo é vendido entre R$ 25 a R$ 39, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Indo para o 4º lugar, nós temos a Control. Essa é a opção perfeita para quem procura por um shampoo anti-queda masculino. Além de remover a caspa, esse shampoo também nutre e revitaliza o couro cabeludo, fortalecendo o cabelo desde as raízes e proporcionando até 10 vezes menos queda. Com a tecnologia Bill Buster, ele age de forma inteligente para acabar com a caspa e previne sua volta, fortalecendo os fios e tornando-os mais resistentes. E com a presença da cafeína em sua fórmula, o shampoo possui propriedades que estimulam a circulação sanguínea no couro cabeludo, o que pode ajudar no crescimento saudável dos fios. O modelo é vendido entre R$ 38 a R$ 46. Para ocupar o 3º lugar, nós temos a Tio Nacho Ervas Milenares. Se você deseja um shampoo anti-queda fortalecedor, essa é a melhor opção. A linha Tio Nacho é reconhecida por sua fórmula única, a base de geleia real, combinada com extratos de origem natural, que proporcionam resultados incríveis desde o primeiro uso. Os produtos são projetados para cuidar dos cabelos, deixando-os fortes, resistentes, hidratados e brilhantes. A linha Ervas Milenares é especialmente indicada para quem busca uma solução anti-queda para os cabelos. Sua fórmula rica em vitamina E, um potente antioxidante, ajuda a eliminar o excesso de oleosidade, hidrata e fortalece os fios, oxigenando também o couro cabeludo. Com propriedades que proporcionam brilho e suavidade, o produto é ideal para quem deseja cabelos fortes e saudáveis, reduzindo a queda de forma eficaz. O shampoo é vendido entre R$ 67 a R$ 82,00 e o link seguro com o menor preço está na descrição. Em segundo lugar, trouxemos a Lola Cosmetics Rapunzel, em busca de um shampoo anti-queda rejuvenescedor, então dá uma olhada nesse aqui. Proporcionando uma sensação refrescante enquanto penetra no couro cabeludo e estimula a microcirculação sanguínea, Este shampoo é um produto indicado para cabelos frágeis e quebradiços, que não encontram forças para crescer. Sua fórmula é especialmente desenvolvida para ativar os folículos pilosos, promovendo o crescimento dos fios e evitando os estágios precoces da queda de cabelo. Além disso, a linha ajuda a fortalecer e hidratar os fios, para que você possa conquistar um cabelo longo e macio. O modelo é vendido entre R$ 35 a R$ 48,00. Ocupando o primeiro lugar da nossa lista, apresentamos a Vichy Dercus. Sem dúvidas, esse é o melhor shampoo anti-queda do mercado. Indicado por dermatologistas, o item é ideal para cabelos enfraquecidos ou com queda, pois a sua fórmula contém a molécula anti-queda patenteada Aminexil. Essa molécula auxilia na redução do processo de rigidificação do colágeno, fenômeno que causa queda e a quebra capilar. Além disso, o shampoo fortalece a fibra capilar, hidrata e dá resistência aos fios, proporcionando um cabelo mais saudável e forte. Com ele, você pode contar com uma ação anti-queda reforçada para combater a queda de cabelo e conquistar cabelos mais fortes e saudáveis. O shampoo é vendido entre R$ 187 a R$ 199,00, mas clicando no link da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. E então, qual desses shampoos você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com aquela amiga ou amigo que está querendo comprar um shampoo anti-queda. E vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo a esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Um beijo e até a próxima!